Abra o bala e solta o som e manda o safarro, menino Céu do piseiro, papai Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha, que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando o paredão Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha, que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando no paredão Se quer cair, por favor, novinha Não cai, já que você duvidou do que sou Cabo, te maceto depois do baile Vai macetando Te maceto depois do baile Se quer cair, por favor, novinha Não cai, já que você duvidou do que sou Cabo, te maceto depois do baile Se quer cair, por favor, novinha Não cai, já que você duvidou do que sou Cabo, te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Abra a bala e solta o som e vão dançar Farrão, menino Que o pé chegou, ô papai Mas isso é bil do piseiro Chama lá, bota tchau Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando no paredão Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando no paredão Se quer cair no popô, não vinha, não cai, já que você duvidou do que sou Cabo, te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Chama lá, bota tchau Se quer cair no popô, não vinha, não cai, já que você duvidou do que sou Cabo, te maceto depois do baile Se quer cair no popô, não vinha, não cai, já que você duvidou do que sou Cabo, te maceto depois do baile De massa tu depois vai Presta o olho, ó papai, cê é meu do piseiro Abra, abra e solta o sul